Música Em pleno século XX Existe Amores de guerra Fome Miséria e dor Eu, Senhor, eu sofro com isso Por quê? O mundo é tão grande E vazio Te amo Por outro lado eu paro E penso assim Está se cumprindo o que Cristo Falou Você não se importa com Cristo Porém ele entende-te a mão Está sempre a te contemplar Do céu Sua mansão Ouça, meu bom amigo Jesus Quero o teu coração Tirá-lo do século XX Te dá salvação O bem que é tão sensato Existe Existe Em uma desobediência Total As reportagens Os fatos Revelam Que o Cristo Para um homem Está sendo uma coisa Banal E se você Meu Nobre amigo Aceite A Jesus Antes de vir Sobre o mundo A destruição Fatal Deixe Deixa os prazeres Do mundo O mundo Não dá Solução No mundo Não tem alegria Só uma perdição Jesus É o amigo Da hora E o que importa É você crer E saiba Ainda que Pegue Ele ama você Ele entende você Ele perdoa você Ele perdoa você